Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, ó, visita no nosso canal, o instrutor Tiago. O Tiago participou com a gente desse encontro de youtubers no Rio de Janeiro, especialistas em trânsito. E eu trouxe o Tiago aqui, ó, pra tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite, fiquei muito satisfeito. É uma honra pra mim estar aqui com essa galera aí do seu canal, que é uma galera fiel, né? Você já anda aí com essa galera, sempre fiel. Muito obrigado mesmo pelas oportunidades. Nossa, seja sempre bem-vindo. E a gente vai começar com uma das principais. Bom, de modo geral, Tiago, quais são as principais dificuldades dos candidatos no exame de direção pra moto? É, a dificuldade maior é em ter equilíbrio na moto, né? Muitos já vêm sem ter nunca pilotado, às vezes não tem experiência nem de andar na garupa, né? Até mesmo não andou de bicicleta. Muitos me perguntam se é possível, sim, aprender. Com certeza é possível você aprender. É claro que cada um tem o seu tempo. Pode demorar um pouquinho a mais de uma pessoa que já vem de infância andando de bicicleta, já tem um sonho de moto. Então acaba sendo um pouquinho mais fácil. Mas todo mundo é capaz de aprender e desenvolver o equilíbrio. A maior dificuldade, realmente, é o equilíbrio. Até porque hoje em dia as motopistas são motopistas fechadas, né? Não tem aquele espaço de você acelerar. Quanto mais você acelera, mais equilíbrio você vai ter, mais facilidade você vai ter o equilíbrio. Então a grande dificuldade maior é o equilíbrio. Olha só, tem uma dificuldade específica que geralmente as mulheres reclamam, mas homens também. Então eles dizem que não conseguem se manter na rampa. Não tem jeito, morre de medo de passar na rampa. Dá pra gente dar alguma dica específica? Por exemplo, será que tá mexendo demais no guidão? Será que o joelho tá muito aberto? Será que se juntar no tanto? Isso, a grande dificuldade da rampa é o controle de embreagem. Como no carro tem o controle de embreagem, na moto tem o controle de embreagem também. Então a dica, pessoal, eu sempre falo, você tem que segurar a embreagem por três pontos. Ela existe três pontos na moto. O primeiro ponto é onde a moto pede aceleração. O segundo ponto é onde a moto já tá segura no controle. Ela não vai nem pra frente nem pra trás. Quando você solta mais um pouquinho a embreagem, a moto vai arrancar com mais firmeza, mais estabilidade. Então o que faz a moto arrancar é a embreagem. O pessoal acha que tem que acelerar pra moto sair. Às vezes tá com a embreagem sonada, quer acelerar e a moto sai. Ela não sai, ela volta, desequilíbrio, pode até cair, né? Que é o medo da grande maioria aí. Então pra você arrancar a moto com perfeição, você tem que achar os três pontos da embreagem. O primeiro ponto é onde a moto vai pedir aceleração. O segundo ponto ela já vai tá segura. Como tá na subida, ela vai tá segura. Nesse momento você vai acelerando, acelerando. Na hora que você sentir que tá uma aceleração razoável entre 3 a 4 mil giros, você vai abrir um pouquinho a embreagem e acelerar mais que a moto vai sair firme. Então, quando você tá no plano, no plano você achou um ponto, não precisa achar o segundo e o terceiro. Agora na subida tem que achar os três pontos pra você segurar a moto no motor, pra depois você fazer arrancado. Então essa é a grande dificuldade, realmente. Todos os dias eu peço, o pessoal pede dica no meu canal. No meu canal tem várias dicas. Você que tá aí assistindo, quiser, a Márcia vai deixar aqui também. É isso aí, ó. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Vai aparecer por aqui também o canal do Tiago. É o instrutor Tiago. É o instrutor Tiago. Não consigo fazer o 8, a moto, por exemplo, a moto acelera demais. Tem até, a gente vê pela internet, a pessoa sobe, acelera, a moto vai embora, já tomou um capote. Fica com trauma. Uma dica pra fazer o 8. O 8 a gente tem que sempre que for sair da curva, tentar olhar mais pra frente, ter uma visão mais difusa, olhar mais pra frente. Nunca fica olhando pra roda da moto. No 8, quando a pessoa fica olhando pra roda, ela perde o equilíbrio, sai da curva. A moto, a gente olha pra onde que a gente quer ir. A gente tem que olhar pra onde que a gente quer ir. A gente não pode olhar pro chão. Quando a gente olha pro chão, a gente sai fora da pista. Então, o 8 é muito importante. Você sair das curvas, já entrar na reta acelerando, pra te dar mais estabilidade, mais confiança ali. Sempre olhar pro final. Quando você for entrar na reta, já olha lá pro final da reta. Não fica olhando pro meio da reta, não. Olhar um pouquinho mais pra frente, que vai te dar equilíbrio, vai te dar confiança pra você conseguir acelerar. Então, a dica do 8, principalmente no 8, é sempre olhar pra frente e sair das curvas entrando na reta com um pouquinho mais de velocidade. Eu vejo muitos alunos que não acelera na reta. Aí a moto, quanto maior a reta, mais equilíbrio vai exigir. Pra você ganhar equilíbrio, você precisa acelerar. Quando mais aceleração você tiver, igual eu já tinha dito no início do vídeo, quanto mais aceleração, mais fácil você vai ter de ter equilíbrio na moto. E a dica de apertar mais o joelho junto ao tanque, no que que ela favorece o aluno? Com certeza o aluno vai ficar mais preso, vai sentar na moto, vai invertir a moto. Você tem que invertir dentro da moto, sentir ali. Você e a moto é um corpo só. Então, é muito importante você ficar com as pernas presas. Toda vez que você, até na hora do exame, toda vez que você abre as pernas, é sinal de fraqueza. É sinal que você tá perdendo equilíbrio, que você tá querendo ganhar, compensar o equilíbrio abrindo as pernas. Então, o examinador vai ver isso. No dia do exame, principalmente, isso aí é uma falta que o examinador vai ver. Você mostrou pra ele que você perdeu o equilíbrio. Então, é muito importante você abrir as pernas. Ah, mas eu não consigo, já acostumei com a perna aberta. Na hora do seu exame, isso vai te prejudicar. Porque você vai perder, vai mostrar a mesma coisa se você falar. Aqui, eu tô errando. Tô tentando ganhar equilíbrio. Tô abrindo as pernas pra compensar o equilíbrio que eu perdi. Dica super importante do instrutor Tiago, especialista em motos. Presta atenção. De repente, você tá perdendo equilíbrio, pode tá com a perna muito aberta. Então, vista a moto. Traga o joelho mais pra próximo do tanque. Isso. E uma dica, Tiago, pra aquele que, ó, tá lá e fica com medo, vai devagarinho e o guidão vai pra frente e pra trás. Assim, pra frente e pra trás. Se perdendo quase. E tem gente que cai também. Muitas vezes, isso, muitas vezes é porque não olha pra frente. A postura que você tem que sentar na moto é uma postura que você tem que olhar mais pra frente. Você não pode ficar com a cabeça baixa. Não pode ficar com os braços muito encolhidos e nem muito esticados. É a mesma coisa quando você entra no carro, você vê a pessoa dirigindo assim, ó. Não te passa confiança, você vai ficar com medo. No exame de moto ou na pilotagem de moto não é diferente. Você tem que ficar com os braços levemente flexionados. A cabeça sua automaticamente vai ficar mais erguida. Você vai olhar mais pra frente. Se você ficar com o braço escolhido, sua cabeça vai ficar baixa. Quando você estica os braços um pouquinho, ó, seu corpo já vai levantar. Você já vai olhar pra frente. Então é muito importante isso. Ótimo. A postura ali é muito importante na hora do exame, principalmente. Tiago, e pra gente finalizar essas dicas aí pro pessoal do meu canal, que com certeza vai lá conhecer teu canal também, se inscrever lá. Uma dica sobre frenagem. Eu tenho um canal que eu acompanho, que é o piloto Leandro Melo. É, ele já participou aí do autosport, de motos e tal. Adoro o Leandro, tem super dicas legais lá. E ele diz o seguinte, a frenagem na moto, ela tem que ser feita de um modo correto. Se ela for feita de um modo brutal, você pode, você mesmo, na sua frenagem, provocar o acidente. Então manda umas super dicas de frenagem aí pro nosso pessoal. O freio, na hora de usar o momento do freio, você tem que saber equilibrar os dois freios. A gente nunca freia só com o freio dianteiro. Quando você freia com o freio dianteiro dentro da curva, a moto te joga pra fora. Se você usar os dois freios, você não vai forçar a lona de freio ali também, o disco de freio. Tem que usar os dois freios. Nunca freiar muito dentro da curva, você freia, recua antes. Já entra na curva com um pouquinho mais aceleração constante pra você fazer a curva com mais estabilidade. É muito importante isso como no carro. Pra gente entrar um pouquinho antes. Com a marcha mais forte. E aí entra antes, já vai diminuindo a velocidade, não acelerar demais, porque senão vai embora. E sempre olhar pra frente. Se você olhar pro chão, eu tenho certeza, pega essa dica. Olha pro chão, faz um teste pra você ver como você fica sem direção. A gente tem que olhar pra frente pra gente ter direção. A moto vai aonde você quer ir. Você já deve ter que cansar de ouvir isso. E a moto vai aonde que você quer ir. Então você tem que olhar pra frente aonde que você vai pra frente. Se você olhar pro chão, você vai perder a direção que você vai sair da via. Basta ver os pilotos profissionais de moto, né? Pode ver que no olhar deles, sempre tá lá ao longe pra onde eles vão. Na curva. Eles estão sempre procurando. Não tão olhando muito próximo. É, com certeza. Proximo. Procura, olhar pra frente. Quando eu falo olhar pra frente também, às vezes eu falo com um aluno lá, ele olha pro horizonte. Não é assim, você tem que olhar pra onde tá indo. Pra onde tá indo, é pro horizonte. Levanta a cabeça. Às vezes eu falo com o meu aluno, orientando ele. Levanta a cabeça. Ele olha lá na frente, assim, eu não olho pro nada. Aí ele pede o horizonte também, eu quero olhar o horizonte. Então é olhar pra frente. Sua moto, seu carro, vai na direção onde o seu olhar indica. Onde o seu olhar procura. Então fica esperto, pega as dicas. Mas, ó, visita o canal do instrutor Tiago. Você que tá aí, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no meu canal, curta, compartilha, chama o pessoal da tua autoescola pra vir aprender com a gente. Conhece o canal do instrutor Tiago. E fique firme com a gente. Se tiver dúvida, ó, o Tiago tira todas as dúvidas de vocês de moto, tá? Bem legal o canal dele. Vale a pena você ir lá. O meu canal não é especialista em moto, mas o Tiago é. Obrigado. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. Você que assistiu o vídeo até no final. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no canal da Márcia. Eu sou fã da Márcia. Já tem vários anos que eu acompanho o canal dela. Sempre que estar aqui presente, conversando com a turma dela. Pra mim tá sendo uma honra aí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra. É uma fera dessa que sabe tudo de moto. Num canal que o forte aqui não é moto. Vai matar a pau. Curta, compartilha esse vídeo. Prestigia o trabalho do nosso amigo aqui, o instrutor Tiago. Também é uma grande honra a gente ter aqui no canal. E deixa nos comentários aí. Comenta aí no canal. Comenta bastante aí se vocês gostaram. Que a Márcia pode trazer mais vídeos pra vocês. É isso aí. A gente faz uma parceria. Busca o Tiago de novo. Tá bom, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Curta, compartilha. Visita o canal do meu amigo aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.